Olá, confusas e confusas, tudo bem? Então no vídeo de hoje vamos ter uma brincadeira com uma convidada especial, hein? Eu, minha convidada! Oi gente! Seja presente! O meu nome é Giovana, eu sou amiga dela e a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. O nome dessa brincadeira é Fale Qualquer Coisa. Então eu vou falar um tema aqui e a gente vai ter que ir falando palavras desse tema. Só que não pode repetir, não pode gaguejar, é isso. Então é um desafio mais rapidinho. E nem demorar. É. Então é um desafio mais rapidinho, né? Mas é bem divertido e vocês vão colocando aqui nos comentários se vocês iam conseguir, e vocês não iam conseguir fazer essa brincadeira, tá bom? E gente, deixe seu like. Vai deixando um like, clique em gostei, ainda mais que a gente teve que improvisar. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e nos sigam nas minhas redes sociais. Então bora começar. Vai. Primeiro tema vai ser festa. Tá. Tu começa. Um, dois, três e foi. Fale, lecrinho, brigadeiro, bolo, caixão quente, pastel, café, emoladinho, tela, cerveja, som, churrasco, Ah, eu perdi. Agora eu vou falar, tá? Tá. Agora a gente troca de tema. Toda vez que alguém errar, troca o tema. Pode ser? Próximo tema, escola. Lápis. Caderno. Estojo. Caneta. Cochila. Lanche. Lancheira. Diretoriano. Professora. Sala. Diretora. Cadeira. Mesa. Porta. Ferro. Janela. Não. Folha. Folha. Ah, folha. É... Cortina. Janela. Eu já falei janela. Ah, grota. Tá. Vai, próxima rodada. Eu posso falar? Entenda? Pode. Ai, gente. O que que tem em uma casa? Tem uma, várias coisas. Casa. Tá, então tema casa. Vamos lá. Eu começo, pode ser pra ser diferente? Pode. Tá. Janela. Porta. É... Cortina. Tesouro. Cama. Agora o tema vai ser salão de beleza. Esse é difícil. Salão de beleza. Então eu começo. Pode ser secador. Toalha. Escova. Cadeira. Banheira. Camarim. Espelho. Maquiagem. Ai, eu ia falar pincel. Glitter. Tinta. Ai, meu Deus. Não é coisa. Ah, não é. Esmalte. Esmalte. Tá. Esmalte. Ai, não sei. Acertou, gente. Próximo tema vai ser... Páscoa. Páscoa. Já que a gente tá na Páscoa, tema Páscoa. Vai. Ovo. Chocolate. Chocolate. Biscoito. Ceta. Coelho. Palha. Ai. Páscoa, chocolate, barra de chocolate. Vale. Cenoura. Ah, chocotone. Onde é que eu come chocotone? Ah, chocolate. Chocolate. Meu chocolate. Eu falei chocolate já. Ah, é. Tá. Então, agora, próximo tema... Posso escolher? Pode escolher. Ai, gente. Ai, meu Deus. A gente tá com barulho de som. Tá? Porque é uma festa. A gente foi no improviso porque a gente queria gravar, mas... Isso. Vai. Ah, meu Deus. Já sei. O quê? Ah, mais que eu sei. Não, isso que fez. Cinema. Shopping. 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 Vai. Eu começo. Cinema. Loja. Marisa. Pipoca. McDonald's. Cheese. Cheese? Tem cheese. Lanchonete. Pizza. Salão de beleza. Aquele negocinho de arrancar aqui, ó, gente. Ah, não sabe o nome. Não, não. Eu falei. Tá. Livraria. Oh, perdeu. Vai. Agora, o último tema tem que ser especial pro vídeo. YouTube. Ah, não. Internet. Isso. Internet. Vai. YouTube. Me too. Snapchat. Pessoas. Telefone. Instagram. Like. Dislike. Comentários. Se inscreve. Deixa o link aqui em cima. Então, gente, você é novo vídeo, né? Isso. Então, comenta se você foi Team Duda ou Team G. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais rapidinho, mais descontraído. É. Então, deixe seu like, se inscreve no canal. E nos sigam nas nossas redes sociais. E também tem vídeo toda segunda-feira. Então, não se esquece de vir aqui. Beijo. Aí, gente, vai lá no Insta da... Da Ju. Da Ju. Da Ju. Já esqueceu o valor. Da Buda, Barbosa? É, da Buda. Tá? Então, beijos. Tchau.